Salve salve, iluminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje, no dia que eu gravo o vídeo, saiu o anúncio da segunda temporada de Castlevania Nocturne, tendo um pequeno teaser meio que desenhado para termos um gosto da próxima temporada. Eu analisei as imagens do teaser, e agora faço um vídeo dizendo o que eu vi e o que pode rolar na próxima temporada. Mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também me siga em todas as redes sociais, arroba oiluoficial. Por último um pedido, caso queira apoiar o canal, digite simba aí embaixo nos comentários, para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu conteúdo, isso ajuda bastante. Tudo dito, vamos para o vídeo. Vemos três cenas da Maria, do Alucard e do Richter, formando assim o trio principal de Castlevania's Symphony of the Night. Acredito que nessa nova temporada, Richter volte a ter um destaque, ainda mais porque temos o Alucard na jornada, e todo mundo gostaria de ver mais uma interação de Alucard com Richter. Além de que, parece que Alucard vai ter uma interação maior com a personagem Maria, e eu falo disso já já. Vemos também a personagem Tera no meio das sombras, fazendo sentido já que ela se tornou uma vampira no final da temporada. Tera deve receber um destaque maior, visto que precisamos saber como vai funcionar a possível lealdade dela com a Messias, para proteger a sua filha. Além disso, também vemos Mizraki, meio que empunhando a sua espada, também se preparando para lutar com alguém, ou apenas treinando com Alucard ou Richter. Não dá para saber com total certeza, já que o teaser não mostra muita coisa. Vemos também uma figura na parede, é meio difícil identificar ela, mas pelo cabelo eu acredito que seja Alrox, enviando uma carta para alguém, sendo talvez um pedido de ajuda para uma pessoa, já que no último episódio da temporada, ele meio que foi embora da cidade, o que pode indicar que ele abandonou de vez a Elizabeth, que vai seguir sua própria luta contra ela. Então devemos ter duas vertentes contra a Messias, o do Alrox e do Richter, o que vai de encontro com a minha teoria sobre o Alrox, novamente a ajudar o grupo de Richter. Vemos também uma cena de Elizabeth irritada com algo, acredito que seja ela, já que parece que esse trailer de anúncio foi feito meio que nas pressas, ela apresenta estar irritada com algo, talvez seja pela morte da sua fiel servadrota, ou até mesmo alguma coisa que não saiu como ela planejava, talvez sendo Terra não sendo tão fiel a Elizabeth como ela inspirou. Richter e Anette tem alguma cena juntos, como se estivessem na frente de um lago, provavelmente vai ser uma daquelas cenas onde Richter fala sobre os acontecimentos, ou ambos conversam sobre algo importante, sendo um modo de fazer Richter e Anette se aproximarem amorosamente, e não é segredo para ninguém que eles vão ficar junto, mas acredito que seja preciso desenvolver um pouco mais isso. Outro relacionamento que muito provavelmente vai ser desenvolvido é Maria e Alucard, eles meio que formam um casal após Sinfonia of the Night, então não é de se estranhar que eles vinham a ter um relacionamento na série. O maior impedimento disso é a idade de Maria, que tem 16 anos, algo que não rola nos jogos, já que Alucard conhece ela com 19 anos, então acredito que vai ter um pequeno timeskip de 2 ou até 3 anos, já que Maria aparente está com seus cabelos maiores do que na primeira temporada, mas isso pode ser apenas loucura minha, e eles não vão desenvolver esse relacionamento tão cedo. Vemos duas cenas com Eduardo, Tera e Abote. Eduardo pode ter fugido das mãos de Elizabeth, já que ela queria matar ele no final da temporada, por ele estar cantando, além de que ele estava praticamente solto na temporada passada. Temos também Tera e Abote, com Abote ter uma afeição de espantado, talvez Tera comece a ser um pouco mais grosseira e empidosa com ele, agindo mais como uma vampira mesmo, e ele acaba se magoando, ou ficando muito surpreso com isso. Abote vacilou, mas ele provavelmente deve ficar quebrado e triste, por ver alguém que ele ama se transformar em vampiro. Vemos também uma cena de Alucard banhando sua espada, é difícil saber com certeza o que é, mas pode ser uma cena de treino, ou até mesmo Alucard lutando contra algum vampiro, pode ser uma luta de Alucard e Orox, mas aí é bem viagem minha, ou talvez seja uma luta de Alucard contra Elizabeth, para tentar derrotar ela, mas falhando inicialmente, eu acho essas ambas alternativas muito boas. Mas e você, o que espera da próxima temporada? E o que achou desse mini teaser? Salve salve, Illuminati aqui. Bom, esse foi o vídeo comentando um pouco sobre o teaser da segunda temporada de Castlevania Nocturne. Não foi bem um teaser teaser, e sim um teaser de anúncio, mas já é alguma coisa. Bom, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo para fortalecer o canal, e também se inscreva caso não seja inscrito. Tudo dito, até a próxima! E aí Tchau.